Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus te abençoe demais, excelente sexta-feira, que Deus te honre demais, que Deus te abençoe demais, hoje é dia de definições, é dia de renúncia, é dia de sacrifício, é dia de oração, é dia de jejum, é dia de buscar intensamente, lembre-se que a reconstrução no tempo de Neemias começou com jejum e oração, às vezes a gente sempre diz assim ou escuta pessoas dizendo assim, ai deixa se eu só for orar, se eu só for jejuar, se alguma coisa vai mudar, realmente não, mas o ponto de partida para mudanças acontecerem é assim, porque tem gente que não sabe o que vai fazer, e aí tem que fazer o que? Orar para que Deus dê direção, dê graça, favor, favoreça, coloque pessoas para lhe abençoar, ou lhe dê a direção do que fazer, é assim, então nós precisamos aprender que qualquer mudança começa com jejum e oração, o ministério de Jesus começou com jejum e oração, o ministério de Moisés começou com jejum e oração, a reconstrução do tempo de Neemias começou com jejum e oração, a virada do cativeiro, a libertação no tempo da rainha Esther começou com jejum e oração, jejum e oração muda qualquer situação, é o ponto de partida para que coisas incríveis aconteçam, então eu não sei o que eu vou fazer, comece orando, comece rejoando, me dê a direção, me favoreça, me mostra o que fazer, coloca as pessoas certas no meu caminho, me direciona, eu preciso de direção e Deus vai te dar direção, aprenda uma coisa, está na hora de lutar, Neemias diz assim, não a medo deles, lembre-se que o Senhor é grande e temível, lute pelos seus irmãos, lute pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pelos lares de vocês, lute, lute, se você não lutar pelos seus, se você não lutar pela sua vida, quem vai lutar? Essa é a pergunta que eu faço, quem vai lutar? Se você cruzar os braços, quem vai fazer alguma coisa? Deus está te chamando a responsabilidade, seja responsável, autorresponsável por mudar a tua realidade, a realidade da tua família, a obra sempre começa por um e talvez é você que Deus está chamando para que essa obra comece, a mudança comece na sua casa, na sua família, na vida do seu marido, seus filhos ou da sua esposa, não importa, só diga assim, eis-me aqui Senhor, eu vou lutar, amém? Santo e poderoso Deus, abençoe todas as pessoas que oram comigo, enche ela de força, enche ela de coragem, enche ela de exposição, enche ela de determinação para realmente se levantar para esse novo tempo, tempo de restauração, de restituição que o abençoe a ela. Eu abençoo a todos, profetizo sobre a vida de todos, oro por todos e desde já lhe agradeço. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, forte abraço e até a próxima.